E o passado que não me deixa mentir Se eu não desistir eu aprendi a lidar com a dor Mas lembra quando era só um moleque no jet Sonhando com aquela hornete Com a meca de teto solar eu tô indo buscar E o passado que não me deixa mentir Se eu não desistir eu aprendi a lidar com a dor Mas lembra quando era só um moleque no jet Sonhando com aquela hornete Com a meca de teto solar eu tô indo buscar E o passado que não me deixa mentir Se eu não desistir eu aprendi a lidar com a dor Mas lembra quando era só um moleque no jet Sonhando com aquela hornete Com a meca de teto solar eu tô indo buscar E o passado que não me deixa mentir Se eu não desistir eu aprendi a lidar com a dor Mas lembra quando era só um moleque no jet Sonhando com aquela hornete Com a meca de teto solar eu tô indo buscar E eu passo aي